Alô galera que curta o rasqueado Vamos nós aí com o Clamado e Teclados Ao vivo pra vocês aí Quer ver todo mundo curtir e dançar com o Clamado e Teclados Mais ou menos assim ó O que tem a rosa Tão desfolhada Foi o cerêmo da madrugada O que tem a rosa Tão desfolhada Foi o cerêmo da madrugada Arrepio, moçada, sim! Chorei e choro nesta viola Só ela mesma que me consola Chorei e choro nesta viola Só ela mesma que me consola Adeus, adeus Coração mimoso Delicadeza Rosto formoso Adeus, adeus Coração mimoso Delicadeza Rosto formoso Sim, para o rasqueado É mais ou menos assim ó Coraí e choro nesta viola Coração mimoso Mamãe, estou voltando pra casa Eu quero ir morar com a senhora Perdi a minha mulher, mamãe A senhora perdeu sua nora Mamãe, estou voltando pra casa Eu quero ir morar com a senhora Levei um bairro ativo e mamãe A senhora perdeu sua nora Me dá seu ombro pra chorar, mamãe Preciso do teu carinho Estou chegando de irmãozinho Feito um passarinho no meu velho ninho Me dá seu ombro pra chorar, mamãe Preciso do teu carinho Estou chegando de irmãozinho Feito um passarinho no meu velho ninho Sim, para sim! Mamãe, eu estou magoado Chorando minha grande dor Ela me fez crueldade, mamãe Perdi o meu ninho de amor Mamãe, eu estou magoado Chorando minha grande dor Ela me fez crueldade, mamãe Perdi o meu ninho de amor Me dá seu ombro pra chorar, mamãe Preciso do teu carinho Estou chegando de irmãozinho Feito um passarinho no meu velho ninho Oi! Oi! Música Música Eu gostaria tanto de te amar mais uma vez Sentir a felicidade Esquecer o que você me fez Meus olhos te esperam pra não mais chorar Meus braços te esperam pra te abraçar Sem você minha vida é tão triste Meu caminho incerto não existe Meus olhos te esperam pra não mais chorar Meus braços te esperam pra te abraçar Música Sem você minha vida é tão triste Meu caminho incerto não existe Meus olhos te esperam pra não mais chorar Meus braços te esperam pra te abraçar Música Mamãe eu tô voltando pra casa Música Eu saí de manhã pelo... A esperança de te encontrar Procurei por toda a cidade Um vizinho pra te avistar Música É por isso que eu vivo sofrendo Se eu sofro, mas eu sei por quem Tem saúde, tem dinheiro E agora me falta você Tem saúde, tem dinheiro E agora me falta você Música 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 O amor é tudo na vida O dinheiro ajuda também Música Eu não posso viver Eu não posso viver tão distante Da pessoa que eu quero bem É por isso que eu vivo sofrendo Se eu sofro, mas eu sei por quem Tem saúde, tem dinheiro E agora me falta você Tem saúde, tem dinheiro E agora me falta você Música 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 Muito sofre e vive chorando E eu sofro, mas eu sei por quem Porque o homem que eu homem não chora É por isso que eu quero dizer É por isso que eu vivo sofrendo Se eu sofro, mas eu sei por quem Tem saúde, tem dinheiro E agora me falta você Tem saúde, tem dinheiro E agora me falta você E agora me falta você Música Música E vamos lá moçada Pra matar a saudade aí Rasqueado do bom aí Vamos lá moçadazinho Música 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 Não diga nunca que não gosta mais de mim Música Não diga nunca que não gosta Eu te amo mesmo assim Música 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 Porque você mudou Durante o nosso amor Você foi tão amorosa Música 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 Não diga nunca que não gosta mais de mim Não adianta Eu te amo mesmo assim Porque você mudou E durante o nosso amor Você foi tão amorosa Você já percebeu Que gosto dos lábios seus E por isso está amanhosa Não vai embora Vem aqui mais um pouquinho Me dedique seus carinhos Deixa de ser caprichosa Morena Não seja tão convencida Cozinha na minha vida Minha garota manhosa Não vai embora Vem aqui mais um pouquinho Me dedique seus carinhos Deixa de ser caprichosa Morena Não seja tão convencida Cozinha na minha vida Minha garota manhosa Mais um apaixonadinho pra vocês Curtir moçazinho Levado os teclados Ao vivo pra vocês Isso é certo que sou seu Quando você diz assim Que quero você só pra mim Era apenas a ternura O seu lábio no meu E cá em cima de ti O meu dia de sorte Chegou Graças a Deus Encontrei alguém Como você Porque nunca em minha vida Eu quis assim Quando que eu preciso Eu me encontrei em mim Quando olho em teus olhos Fico mais animado Colomando o braço Por teu amor Você tem a resposta Pra tudo que prescinto Dentro do meu coração Meus olhos brilham Meus olhos brilham Quando veem isso acontecer Me deixar na alma Uma sede de amor São águas que possam saciar A minha sede Ideias Porque você não tem alma O seu amor Eu te amo Eu te amo O que fazer Para ganhar O seu amor Diga o que faço Onde está a chave Para abrir Seu coração Ai eu te amo E meu coração Vive por tua amor Ai eu te amo Eu te amo O que fazer Para ganhar O seu amor Diga o que faço Onde está a chave Para abrir Seu coração Ai eu te amo E meu coração Vive por tua amor Me tira do boteco O benzinho Como é que acostuma Acordar sem seus beijos Sem os seus abraços Como é que acostuma Chorar todo dia E dormir E dormir nevado E é isso que faço Vá Parece que senti prazer Em me ver sofrer Pensando em você Por favor Vá Se não a cachaça Se não a cachaça me mata Se não a cachaça me mata Me tira Me tira do boteco Benzinho Seu bebê tá virando bebim Seu bebê tá virando Me tira do boteco Benzinho Seu bebê tá virando bebim Seu bebê tá virando bebim Tá sobrando cachaça E faltando carinho Como é que acostuma Acordar sem seus beijos Sem os seus abraços Como é que acostuma Chorar todo dia E dormir nevaço Se é isso que faço Vá Parece que senti prazer Em me ver sofrer Pensando em você Por favor Vá Se não a cachaça me mata Se não a cachaça me mata Vá Me tira do boteco Benzinho Seu bebê tá virando bebim Seu bebê tá virando bebim Seu bebê tá virando Me tira do boteco Benzinho Seu bebê tá virando bebim Seu bebê tá virando bebim Tá sobrando cachaça E faltando carinho Me tira do boteco Vá Parece que senti prazer Seu bebê tá virando bebim Seu bebê tá virando bebim Tá sobrando cachaça E faltando carinho Me tira do boteco Seu bebê tá virando bebim Seu bebê tá virando bebim Seu bebê tá virando bebim Você teria felicidade Você que sempre quis ser orgulhosa Não sei se era conselho de alguém Você ouviu que era contra nós Porém agora sou contra também Porém agora chegou minha vez Eu te vejo sofrendo como eu Eu sofri Você sorrindo não me esqueceu Eu quase chorando já te esqueci Me vi a Deus com fé e tenura Para me dar um pouco de paz Porém agora sou muito feliz E não preciso de você jamais Quando estava aqui do meu lado Fazia tudo pra me ver sofrer Hoje eu sinto que sou mais feliz E não preciso mais de você Porém agora chegou minha vez Eu te vejo sofrendo como eu sofri Você sorrindo não me esqueceu Eu quase chorando já te esqueci Porém agora chegou minha vez Eu te vejo sofrendo como eu sofri Você sorrindo não me esqueceu Você sorrindo não me esqueceu Eu quase chorando já te esqueci Eu te vejo sofrendo não me esqueceu Eu te vejo sofrendo não me esqueceu Eu te vejo sofrendo não me esqueceu Como é que você foi embora Sem dizer pelo menos adeus E fez sofrer dando assim Um coração apaixonado por você Como é que você depois liga Pra dizer que está arrependida Que foi embora, mas que vai voltar Coração, existe outro em seu lugar Ah, 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 ah Meu coração, que não é mais o meu Mesmo que fosse nunca mais seria seu Você se foi sem saber se estava frio Eu achei, eu achei cobertor E me deu tanto amor E que nunca deixou frio Toma conta de mim Como é que você foi embora Sem dizer pelo menos adeus E fez sofrer tanto assim Um coração apaixonado por você Como é que você depois liga Pra dizer que está arrependida Que foi embora, mas que vai voltar Meu coração, já tem outro em seu lugar Ah, 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 ah Meu coração, que não é mais o meu Mesmo que fosse nunca mais seria seu Você se foi sem saber se estava frio Eu achei, eu achei cobertor Que me deu tanto amor E que nunca deixou frio Toma conta de mim Como é que você se foi bem Eu achei, eu achei, eu achei, eu achei Que pode ser, eu achei, eu achei E meu coração, eu achei, eu achei A bruma alegre nas paixões que vem do vento Tu vem chegando pra brincar no meu quintal O teu cavalo lendo tudo pelo vento E jogando nossa roupa no baral Tu vem, tu vem Eu já estou no teu sinal Tu vem, tu vem Eu já estou no teu sinal A voz do anjo sussurrou no meu ouvido Eu não duvido, já estou no teu sinal Eu não diria no amanhã de domingo Eu te anuncio no sino da catedral Tu vem, tu vem Tu vem, tu vem Eu já estou no teu sinal Eu já estou no teu sinal A bruma alegre nas paixões que vem do vento Eu vem chegando pra brincar no meu quintal O teu cavalo lendo tudo pelo vento E o sol clarando E o sol clarando nossa roupa no baral Tu vem, tu vem Tu vem Eu já estou no teu sinal Tu vem, tu vem Tu vem, tu vem Eu já estou no teu sinal A voz do anjo sussurrou no meu ouvido Eu não duvido Eu não duvido, já estou vendo o sinal Eu não duvido, já estou vendo o sinal Eu não duvido, já estou no teu sinal Eu já estou no teu sinal Tu vem, eu já estou no teu sinal Tu vem, tu vem Eu já estou no teu sinal Tu vem, tu vem Vou fazer você dançar Sem cansar Até raiar o sol Eu quero fazer amor No seu calor No meu lençol Vou fazer você dançar Sem cansar Até raiar o sol Eu quero fazer amor No meu calor No meu lençol Me enroscar nessa cintura Que me leva à loucura Requebra, requebra Requebra, requebra E vai soltando seus cabelos Vai tirando meu sossego Eu tô pra lá de baguidar Mulher, você é demais E por você me apaixonei Boa beleza, me encantou Chonei, chonei, chonei Mulher, você é demais E por você me apaixonei Boa beleza, me encantou Chonei, chonei, chonei Chonei Boa beleza, me encantou 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 Enrosca nessa cintura E me leva à loucura Requebra, requebra, requebra E vai soltando seus cabelos Vai tirando o meu suzeiro Eu tô pra lá de bagueta Mulher, você é demais E por você me apaixonei Tua beleza me encantou Chonei, chonei, chonei Mulher, você é demais E por você me apaixonei Tua beleza me encantou Chonei, chonei, chonei Enrosca nessa cintura E me leva à loucura Requebra, requebra, requebra E vai soltando seus cabelos Vai tirando o meu suzeiro Eu tô pra lá de bagueta Mulher, você é demais E por você me apaixonei Tua beleza me encantou Chonei, chonei, chonei Mulher, você é demais E por você me apaixonei Tua beleza me encantou Chonei, chonei, chonei Mulher, você é demais E por você me apaixonei